Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! Cheguei no SBT na cidade pequena, Viliana em Rondônia, TV Lamanda. A pessoa da TV Lamanda, se assistir, vai saber. Cheguei lá, ô, vocês estão precisando de cinegrafista? Que era uma coisa que eu sabia que ia fazer, né? Ah não, já tá com o quadro montado, A20, tá? A Panasonic 20, na época era a de melhor, né? Era ainda que era leve, né? A DVC? É, leve, né? Só plástico, não tinha nada ali. Se colocava no ombro, chegaram até... é até ruim colocar no ombro, porque não tem peso pra colocar. Aí, cara, não, mas não, vocês estão precisando de editor. Eu falei, pra amanhã, quiser fazer um teste amanhã, de editor, eu falei, acessar o digital? Eu falei, sei. Eu queria era o dinheiro, mano. Eu gosto de dinheiro, né? Cara, e eu nunca sabia nem o nome do programa de edição. Eu nunca me interessei pra Switch, pra... nunca? Não, o negócio era... Aí, chega lá pro P.A. de noite, né? Fui de noite à noite. Falei, cara, me ensina a editar aí? E eu sou autodidata, eu aprendo as coisas olhando. Aí, o P.A. me ensinou... Sabe quando, tipo, fica olhando aí? Aí, eu falei, qual que corta? Qual que emenda? Eu sabia, televisão não tem muito essa pós, né? Mas, cortou a emenda, vai pro ar, né? Coloca aquela coisa toda. Aí, eu falei, é isso, corta isso. E eu fiquei... Qual programa que era? Era o Premiere, já. Premiere. Aí, tal, tal... Aí, eu falei, cara... Falei, é isso aí, né? Show de bola. Cheguei no outro dia lá no SBT, fazer o teste, ó. Sabe aquela mesa... Ah, caramba, vou lembrar. Aquela mesa de corte, bem famosinha, Data Video. Ah, Data Video. Ah, Data Video. Só que eu já tinha... Como eu já tinha experiência em show, então, a luz e o áudio já estavam comigo. Já era a coisa que eu comandava. Dominava. Já estava... Dominava, não, mas não errava mais, né? Aí, beleza. Aí, vamos fazer o teste, mano. Você entra na frente do computador, ó. Sabe editar, sei. Você vê lá. Tá aqui a matéria. Ó, essa matéria tem que ir pro ar agora, meio-dia. Que não sei o quê. Do programa de mulher lá, né? Do boticário aqui. É tipo um... Que esse programa de mulher, né? Aí, eu... Falei, beleza. Tá, ó. Sabe aquela salinha de você editar, assim? Que fica ninguém te olhando? Leva pro lado, assim, mano. E em TV, ninguém fica, tipo, olhando você. Tipo, cada um fica... Cada um faz o seu, o seu mundo e acabou. Aí, já era. Aí, eu... Mano, editei, ó. Aí, quando eu terminei de editar, que eu renderizei, que finalizou, o cara... Não, fechou. Já vai pro ar. Quando tirou da minha ilha, mano, eu falei, nossa, velho. Não acredito. Então, eu virei um editor... É, na cara de pau, mano. Mas, na cara de pau gigante. Eu não me considero um finalista. Mas, hoje em dia, eu edito, né? Tipo, já estamos aí tão bem em DVD e tal. Mas, foi mentindo. Realmente, foi um pecado que eu menti. Foi mentindo. Só que, mentindo entre asas. Porque, do dia pra noite, eu virei editor. Nesse meio do audiovisual, quem nunca... Fez uma dessas? Fez umas dessas. Eu também já fiz dessas. Ah, pode cortar mais um antes de cortar aí? Manda, manda. Senão, eu vou esquecer. Na Record, cara, já tinha carga de TV. Já estava com a carga ali, né? A câmarazinha colorida. Você viu amarelo e amarelo. Vermelho e vermelho. O azul é azul. Aquelas câmaras... As câmaras de corda, tem os filtros que... Passei, troca, troca. Entrou na sala, trocou. Saiu na rua, trocou. Papá, na hora. Aí, cara... Não é fechando o diafragma. Aí, cheguei na Record, né? Inclusive, eu fui levado de Rondônia pra Roraima. Na terceira vez que eu... Porque eu sempre morei muito canto. Nunca morei em um lugar só. Já tô doido pra morar, foi em outro lugar já. Sou quase cigano, né? Aí, cheguei na Record, já tinha experiência boa. Já estava bem confiante com o equipamento, né? Só que... A câmara que eu peguei era uma 510, uma 520. Não lembro a nomenclatura, mas as cancórias de zona... Da Sony. Que era preto e branco. Você fazia a cor pela temperatura, pelos números. E eu não tava acostumado com os números. Entendeu? Aí, mano, quando eu peguei a câmara, que eu olhei... E o editor de TV, ele não corrige. Se você mandou azulado, vai azulado. Você se ferre com o teu diretor. Ele não faz correção, não faz pós. Tá, 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 cortou. Porque é o jornal rolando e o cara editando. Aquela coisa. Quando eu vi o preto e branco, mano, eu... Eu falei, cara, agora deu ruim esse negócio aqui, ó. Foi tenso. Aí, eu fui humilde de pedir ajuda de alguém. Cara, como é que faz? Ó, cara, essa luz, luz... Assim, usa 3200, luz fora, coloca 6 e tal. Mas eu tive que ser humilde, cara. Porque se eu não fosse humilde, eu acho que eu não ia nem se passar no teste da TV. Aí, trabalhei um bom tempo. Trabalhei um bom tempo. A minha carteira só é assinada lá nessa TV. Trabalhei um bom tempo. Aprendi pra caramba. Adrenalina, muito massa. Trabalhar no policial é muito massa. Mas, realmente, trabalhar no que você gosta, não tem salário que pague.